E eu gostaria de começar o vídeo de hoje Mandando um oi pra minha amiga Aretuza Oi Aretuza, você tá bem? Tá? Que bom Ela me pediu pra mandar um oi Da última vez que a gente conversou Era pra eu ter mandado no vídeo de Medical Chase Mas eu esqueci porque eu sou um canalha E hoje vamos jogar Gaiarys E esse game tem uma abertura Enorme E nós vamos assistir cada segundo dela Começou aí Olha o Gregório, tá puto Tá, eu quero agora Essa não Alexis do planeta Deve resolver o filé secreto Calma aí Eu não tô entendendo nada que você tá falando Você Ela deve saber o que você tá fazendo Posso Se você diz Bunda Se E se o segredo do filé For For Leonisam pelos terroristas Eu serei respondida por isso Porque você Não deixa ela fazer Do caminho dela Por agora Posso Se você Vai ser responsável De dar foda Se eu quero saber Mas por que ela levou O Tars Pra que o planeta Morre a Terra Que morre Porque ela quer que o planeta Terra Seja Renascendo É brincadeira Sem crianças Resalvar A ruína Eu não sei do que você está falando Eu não estou entendendo nada Você fala igual o porra do Do Fer Albert Fer Albert Aquele bota de personagem No ano 3008 A corrida humana Expandiu seu território No espaço exterior No entanto O planeta Terra Foi seriamente Demasiado Por Devastação O ser humano Fudeu a Terra O ser humano Pegou um Bastão de Plutone E disse Tome Terra Tome bem no cu E a Terra agora Está toda venenosa Cheia de radiação E poluição Uma coisa Aquilo que aconteceu No óleo Aquilo lá Toda a vida No planeta Está acabada Morreu E a população Da Terra Vive em colônia Espaciais Estão todos morrendo Por causa da poluição Porque eles Não basta o ser humano Fuder a Terra Eles fuderam as colônias Espaciais Também Estão cheios de poluição E aí Nave espacial Naves Naves no espaço Voando por aí Não espera Essa é a voz do Asecla Então Essa é a voz Que eu faço Para o avião Sua majestade Acceptamos a transmissão Do império E isso é mal E isso é mal Tudo direito Eles não sabem Que estamos aqui Com a sua calça Rinhada Vamos comer o cu Seja majestade Os humanos Sobrevivem a raça Uma força do terror Vamos jogar golfe E invadir sua terra Para isso Para jogar golfe Que está poluída Desperdiçada E construção Dos militares É você Humano Não para com golfe Nós E a força De explosão Do sol E destruir tudo Você prevenir a crise Me dá um quebrado O que pode um humano De pão fazer Eles são idóitas Mas majestade A maré E os Grisba Fez o Tass O Tass A senhora sabe o Tass O último herói da terra Tan O que? Eu não sei mais Minha senhora Eu não sei de nada Eu só estou aqui O menos Deus Hammer para Já encheu o saco Não Agora a gente vai Até o fim Dessa abertura Com isso Vamos ver Do que os humanos Chamam Com o poder Dele O sistema Tass É um super evolucionário Inteligência artificial É uma Isso mesmo A humanidade foi exterminada Pela poluição Agora vocês vão usar Uma inteligência artificial Para tentar restaurar tudo Vai dar muito certo É É É O sistema Tass Vai modificar Acabou Não vi Entra em cena O capitão bonitão E a capitinha bonitinha O que você está pensando? O que você está pensando? O que eu posso salvar a terra? O que você deu o Tass para aqueles humanos morrendo? Por que? Eu quero Eu quero ver a terra Tão bonita E verde Vamos lá A terra Foi verde Sim A terra foi verde Não Sou idiota Se você olhar no mapa O mundo Se você ver a terra de fora A maioria é azul Eu sou deltônica E daí? Você tem um preconceito? É assim que eu passo Minha sexta-feira à noite É isso que eu faço Puta tá Num shopping Pegando as cocotas Mas não Tô aqui Fazendo Fazendo essa Bobagem Quantos de vocês ainda estão assistindo esse vídeo? Eu sei que você consegue É Então Olha A terra ainda é verde Sua piranha Você quer transitar a terra verde Você não precisa de mais nada Eu vou pegar uma nave e sair atirando nas pessoas Essa não é sua voz da cena anterior Ah, é verdade O Taz está funcionando Tem um atacante no lado É a gente que joga golfe Ah, ok Eles chegaram tão perto Ah, o Taz Estação de batalha, Alexis Essa aqui é pela nossa mãe Nós somos irmãos Somos Você tem me comido todos esses tempos Eu tenho Nós somos do Alabama Isso é normal Em Alderaan também é normal Ah 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 Meu Deus E aí começa o jogo Ah 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 Essa Olha Os últimos Oito minutos Devem ser a maior Perda de tempo Da história do YouTube O YouTube devia Remover meu canal Só pela inutilidade dele Olha Você lembra que você fez aquele vídeo de Gaiares Eu lembro Eu lembro Aquilo foi votado Pelo universo Como maior Como a maior inutilidade já produzida pela raça humana Nós vamos apagar o seu canal Porque você Você abaixou o QI de toda a civilização com isso Mas eu estava tentando fazer comédia E tudo que você fez foi uma drenagem de Leucócitos Leucócitos não tem a ver com inteligência É pra você ver Pra você ver O que você fez foi tão ruim Que drenou a inteligência e tudo mais Seu porra gordo Como é que você sabe que eu sou gordo? A gente nem está falando em pessoa Mas você está fazendo vídeo de games O que você é atlético? Até parece Estamos jogando Gaiares Sim, eu estou jogando com a invencibilidade Foda-se Eu terminei um game Um shooter sem invencibilidade Já está muito bom pra uma vida inteira É E esse é um dos melhores Não, quiçá Eu acho que é o melhor shooter do Mega Drive É Melhor que Thunder Force Melhor que Thunder Force Eu não consigo me lembrar de muitos shooters do Mega Drive Não, tem Muxa Muxa Tem aquele Curse Curse que Você ouve o nome quando você tem 12 anos Você fica impressionado Curse, maldição Esse jogo deve mexer com coisas profanas Talvez eu jogue com Satanás E saia matando anjos E tenha que lutar para que o mal vença Oh meu Deus Não, é um shooter qualquer Com uma nave genérica Atirando em plantas É um game que você mata salada Pois é Não, tinha também Quem mais? A Leste A Leste é bom Mas Mas Gaiares Não é Gaiares É Gaiares É assim que se pronuncia Gaiares é um dos melhores shooters do Mega Drive Provavelmente o melhor Muito bom mesmo O que me faz pensar, né Porque eu escrevi um Uma lista com os melhores games do Mega Drive E Gaiares não entrou nela Então Esse é o mal de você fazer listas com o top 10 Ou top 20 Ou top 30 Ou top farelo Eventualmente seus gostos se refinam E você olha para a sua lista e pensa Uau Deixei muita coisa boa de fora Gaiares é uma dessas coisas boas Que ficaram de fora Eu não vou atualizar a lista Foda-se Mas Devia ter entrado Quer dizer Não tem como Eu joguei Gaiares só esse ano É, né É uma das coisas boas da emulação Uma hora Uma hora você tem tanto jogo para jogar Que você pensa Ah, vou testar essa aqui Que eu nunca Cansei de jogar só Fatal Fury 2 Vou jogar uma coisa nova Aí você bota um Gaiares lá E porra, esse game é bom Onde você esteve toda a minha vida? Eu estava na locadora Você que não quis me levar Seu puto Você que levou o Hokuto no Ken 6 Quinze vezes para casa Mas nunca quis me levar Uma vez sequer É É Pois é O que torna Olha só esse chefe Olha que beleza isso Olha o tamanho desse sprite de animação Que coisa linda Se eu não me engano E eu Provavelmente estou errado Gaiares tinha 24 MB de memória Isso é da época que a gente ainda se importava Com o número de megas no cartucho Anunciava e a gente ficava Puta que pariu Isso É Eu lembro que eu quase apanhei na escola uma vez Porque eu falei que Super Street Fighter 2 no Mega Drive Tinha 40 megas O moleque é quase Vai se foder O Mega Drive não aguenta isso Peguem ele Estuprem Mas Que? Mas eu só falei Abaixa as calças dele Quero essa bunda gorda Cheia de espinhas Tá bom Ok Fazer o que né? Mas é E você vê que são 24 MB Se for isso mesmo Muito bem aproveitados Porque puta que pariu Olha esse gráfico Que coisa linda Aquele lá não é o único Chefe gigante do game Não senhor Não Tem outros Vão aparecer Vocês vão ver E Gaiares tem um sistema Muito interessante De armamentos Que assim Você começa com uma espingarda De chumbinho Todas as outras armas Você ganha Absorvendo os inimigos Estão vendo o que eu tô fazendo? Clink Eu jogo minha Minha orbe Nos inimigos E absorvo os poderes deles Aí eu tenho uma variedade Incrível de armas Por exemplo Esse tiro teleguiado Que eu ganhei Chupando satélites Tem várias armas diferentes Que você pode Ir absorvendo dos vilões Tem chefe Que te dá arma também Que te dá poderes E aí fica aquela brincadeira De vamos atacar esse inimigo E ver que arma ele dá É um saco Quando você acaba pegando Uma arma bosta É divertido Tentar É um sistema de power up Muito interessante Quer dizer É basicamente É Eu ia fazer uma piada Agora É basicamente Como se você Chupasse o pinto Do Robert De Niro E saísse da sala Com os poderes De interpretação dele Você Chupa o pau dele E você sai da sala Limpando o canto da boca Com o guardanapo Você sai e as pessoas Te dão um Oscar É Eu perdi o timing Da piada É Ou você chupa o alpatino E de repente Você fica com 1,30m de altura E fica com aquela dentadura Que ele tava usando Em Scarface Que parece um monte de Chiclete Adams Colado um no outro Aqueles Aqueles dentes Que parece que dá pra Dá pra roer concreto Com eles Aí você faz Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu want a war I'll give you a war É Fucking Scarface Fucking Scarface Ai, ai, ai Mas quando eu penso Ai, ai Chupei outro inimigo Vamos ver que arma eu ganhei Vamos lá É Eu já tinha essa arma É um tiro Múltiplo É bom Eu gosto dessa arma Eu gosto de tiros múltiplos Sempre são bom Mas tem duas coisas Que me vem à mente Sempre que eu penso em Gaiares Um A propaganda desse jogo Que tinha em revistas Norte-americanas Como eu já falei Em outras situações Eu Eu fazia minha pobre mãe Gastar fortunas Com revistas de games Importadas comigo E a propaganda de Gaiares Nossa, que arma de bosta Eu peguei Quero meu canhão de novo É Esse aí A propaganda de Gaiares Era um Era um camarada Com um mullet Um dos melhores Mullets Que eu já vi Né Segurando a caixa Com o cartucho Na mão Numa mão E na outra mão Fazendo o símbolo De número 1 Aí a propaganda Era esse cara E o texto Gaiares Is number one E aí dizia o nome Do vagabundo Tinha uma legenda Com o nome dele Dizendo John Encebado Jogador profissional Aí você é um moleque De 14 anos Né Você fica Fascinado Você olha Nossa Um jogador profissional Uau Então é possível Ganhar a vida Jogando videogames Poxa vida É o emprego Que eu quero É Jogador profissional Provavelmente era Foram numa locadora Encontraram esse filha da puta Alugando o Gaiares E pensaram Você quer ganhar 100 pau Filho da puta Eu quero Então tu Tu veste essa camisa aqui Escrito Gaiares Segura o nosso cartucho A gente vai tirar uma foto E só imprimir nas revistas E foi É A segunda coisa que eu penso Quando eu Quando eu lembro De Gaiares Que bom que eu tô jogando Com invencibilidade Porque se não Olha Eu tava numa sinuca De bico aí agora Que Nossa Agora eu ia fazer Uma piada Do tipo Parece uma vagina De freira Tão apertadinha Que não passa Nada Meu timing Hoje tá ruim É a chuva Choveu muito Ontem Tá Meu timing De piada Tá uma bosta Eu tô Desperdiçando Piadas Eu tô Desperdiçando Minha vida Então Então Desperdiçar Piadas É o de menos Ah não De novo Deus abençoe Invencibilidade Porque se não Segunda coisa Que eu penso Quando Lembro de Gaiares A capa Do cartucho Japonês Que é uma mulher Pelada Enorme E a nave Do jogo Na frente dela Cobrindo suas partes Interessantes Que é a imagem Que eu usei Pra fazer a thumbnail Desse vídeo É Porque eu lembro Que eu olhava Pra essa capa Na locadora E pensava Você é uma mulher Pelada? Sério? Mas peraí De verdade Hã? Novamente Eu já falei isso antes Mas novamente É a época Em que Desenhos animados Não tiravam a roupa Né? Anime ainda não era Ultra difundido Esse chefe Também é impressionante Que coisa linda Olha esse gráfico Olha esse gráfico Olha isso Olha isso Ah Pequena sereia Do Megatron Mas então Anime não era Ultra difundido ainda Então Associação Que nós fazíamos Com desenho animado Era aquilo Que passava Na TV Colosso Aquela coisa Certinha Puritana Sem decotes Aí de repente Me chega anime Mostrando Olha aqui A gente mostra a teta Aqui é fair game Mostra a teta Olha as tetas As tetas As tetas voando Games então Você cresceu Com o Nintendo Toda mulher É assexuado Todo ser humano Não é só mulher É todo ser humano É assexuado No Nintendo Você vai na locadora Ver Gaires E tem uma mulher Pelada na capa Vai chamar tua atenção Você vai pensar Espera Existem desenhos contentos? Existem Pois é E Gaires Não era o único Cartucho De Mega Drive Com mulher pelada Na sua embalagem Não Tinha um outro game E esse chefe Também é bem legal É a mistura Do Ultra Seven Com porra nenhuma É a mistura Do Ultra Seven Com aquele vagabundo Que disparou Uma flecha Na teta da Saori Que a única coisa Que aquele cara Tinha na vida Era um arco Em flecha Miniatura No pulso O cara tinha Um trabalho Saga de Gêres Chegou pra ele Muito bem Escute aqui Os cavaleiros De bronze Chegarão aqui No santuário Vai lá e dispare Uma flecha Na teta de Atena Que mais Chega? Só isso Tá bom E ele disparou E doze horas depois Atena foi salva É como se nada Tivesse acontecido Você tinha Um trabalho Cavaleiro de Prata Um trabalho Hammer para de fugir Do assunto Pelo amor de Deus Uma vez na vida Tenha foco É verdade Volta a falar Do outro game Com mulher pelada Na capa Então Então Fui eu Na locador Uma vez E vi um Um jogo japonês Na Na prateleira Dos games A venda Porque eles Separavam Games para locação E games a venda A venda normalmente Era aqueles que Ninguém alugava Né? E Era um joguinho Japa Um japonês Vestido de Monge budista Gritando Na capa Com Com Um ser De múltiplos braços Atrás Uma coisa assim Eu olhei Que diabo De jogo é esse Aí eu peguei Virei a capinha Para olhar E tinha uma mulher Pelada atrás Não E não Não só Não como Como Gai Ela esquece Ela está pelada Mas as partes interessantes Estão cobertas Não Era uma mina Que assim Ela estava Presa num negócio Assim Tipo Da cintura Para baixo E os pulos Aí voltou O Ultra Seven De Maya Tipo Os braços Presos também Assim Numa Tipo Pedra Ou gosma Ou sei lá O que E ela estava Pelada Da cintura Para cima Com mamilos Desenhados Eu olhei Aquilo Meu Deus Cara E assim Não era um desenho Não era uma cena Do game Era uma cena Em anime Desenhada Era uma cena Que você olhava E sabia Isso é um acetato De animação Eu fiquei obcecado Para descobrir Que game Era aquele Porque Tinha cenas Do jogo Atrás Mas Era um game Baseado Num anime Tinham cenas Do jogo Mas Tinham colocado Na capa Principalmente Cenas Do desenho Que era Acho que Era para Atrair os fãs Porque Provavelmente O game Saiu tão pouco Parecido Com o anime Que Né Olha É baseado Nesse anime Mas não se parece Nada Mas é baseado Nesse anime Tem até A mina pelada Olha aqui Olha aqui Vejam isso Pelo amor de Deus Comprem esse jogo Nós fomos imbecis De comprar licença Nesse anime Ninguém assiste Essa série Por favor Né Que série Erra Então É Kujaku Nunca ouvi falar É É um daqueles animes Dos anos 80 De ação Que você não conhece Porque Fizeram tantos Naquela década Que Era humanamente Impossível Conseguir ver tudo Kujaku Aliás No Mega Drive Era Kujaku 2 E foi lançado No ocidente Como Mystic Defender Foi alterado O suficiente Para não Não lembrar O anime Porque Né Como já conversamos Ninguém assistiu Essa porra Mas eu passei Os últimos 20 anos Obcecado Querendo descobrir Que porra De anime Era aquele Que porra De jogo Era aquele Que tinha uma Mulher pelada Atrás Na capa Graças a internet Eu descobri Eu saí Procurando No Google Usando todos os termos Que eu podia imaginar Mulher pelada Na capa De jogo De Mega Drive Foi assim Que eu Relembrei Redescobri Gaiares Porque eu também Já não lembrava Mais desse jogo Eventualmente Eventualmente Apareceu O Kujaku 2 Uau Uma guilhotina enorme E parece uma armadilha Muito pouco prática Para se pegar Nave espacial De boa Eu acho que O desenvolvedor Da guilhotina Não pensou Longe o suficiente Ah isso aqui Vai ser ótimo Para a revolução Francesa E também Para derrubar Embarcações espaciais O que? O que você está falando Homem? Nada Nada Faça de conta Que eu não disse nada É Pois é Ah Ah É a morte É só o gato Vovô A morte É o abajur Vovô Ah É a morte É a Maggie Vovô Ah É a morte É o gato De novo Vovô É Lá se foi Matei a morte Isso não vai trazer Nenhum prejuízo Para a realidade Claro que não É Mas é Aí eu descobri Que o Jack Oh Dois Mystic Defender Que eu ainda não fui jogar Né Eu Só procurei Só fui confirmar Se era a capa dele Mesmo Aí eu procurei Achei em alta resolução A imagem Da capinha Do jogo Era 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 Aqueles tempos Sem internet Qualquer mulher Pelada Que a gente Encontrasse Era um tesouro Não é que nem hoje Né Até Até Perdi a graça É Cansei de ver E para quem gosta Também Ah Cansei de ver Pinto Já Perdeu o impacto Antes para poder Ver Pinto Era uma aventura Era preciso Uma jornada De autodescobrimento Mas hoje não Hoje é só Hoje você vai lá Escrever Pinto No Google E É Piroca Até enjoar Já Não tem mais Desafio Não tem mais Emoção É Gaiaris é um game Excelente Infelizmente Não tem Não te fornece Muito material Para trabalhar Porque é só Navinha Atirem tudo É Olha aí Agora vou enfrentar Os testículos Dos Borg Que arma eles tem Ah Esse laser É um bom laser Eu gosto Sabendo o que eu estava pensando Esses dias No Disney Cruise Lembram quando o Disney Cruise Começou a passar no sábado de manhã E tentaram transformar Numa mistura de Missão impossível Com o X-Men Lembram É É Vamos escrever uma série de ação Com essas crianças Que não sabem atuar Mas Mas Senhor Nunca Mas Nunca Que em toda a história Do Disney Cruise Nós demos a entender Que essas crianças Eram heróis de ação Agora serão E aí Eles tinham que enfrentar Uma organização Corrupta E No fim No fim Resgatavam Um adolescente Que 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 tinha sido usado Para experimentos Pela organização Corrupta E o nome dele Era um Número de série E aí o Cruise Sabe lá por que Virou e disse Não Seus números Talvez Representem as letras Do alfabeto Então Vamos ver Seu Seu Você é 21 A 21 2 35 Então deixa ver É 21ª letra do alfabeto É M É Primeira letra é A E a 29ª é X Tô chutando aqui Eu não lembro Qual o número de cada letra Então seu nome é Max Ó Descobriu que seu nome é Max É É É Hammer Pelos meus cálculos Este Disney Cruise Do sábado Passou quando você Já era um adulto Por que você ainda assistia Porque algum sacrifício Tinha que ser feito Para se ver Dragon Ball Na SPT Né meu amigo Faça-me o favor Você tá pensando Que Que o que Que a vida é de graça Meu tempo Não tinha Crunchyroll Meu tempo Você tinha que Você tinha que Aguentar 2 horas De desenho ruim Na SPT Para ver 20 minutos De Dragon Ball É assim que era Mal dublado Pois é Hammer Você vai ter assunto Para manter Este vídeo Até o final Eu já não tinha assunto Para manter Este vídeo Até aqui Eu só enrolei E o que Que eu faço Quando eu não tenho assunto Eu respondo Perguntas dos fãs É Então Essa semana Eu fui lá no Twitter E falei para o pessoal Vão lá e deixem perguntas Porque eu vou fazer Um let's play Essa semana De um jogo muito longo E Eu preciso Eu preciso de alguma coisa Para preencher o tempo Dessa bosta Então É É o que faremos hoje Então Vamos ver Vamos Tem as perguntas Que eu Separei Então Vamos começar Com a pergunta Do Ladder Hobbit Tenho certeza Que eu já respondi Pergunta sua Antes Mas tudo bem Continuo e manda Ladder Robert Me pergunta Ladder Robert É Ladder Hobbit Hammer Qual é o seu jogo Da Illusion favorito Illusion É uma produtora japonesa Que só faz game porno Sabem o Rayplay Aquele game Que tem uma polêmica Porque é um game Onde você é o estuprador Que pega A mãe e as duas filhas Então Illusion é deles Ah Illusion foi a que fez Rayplay é deles Isso Foi isso que eu quis dizer Jogo da Illusion Eu joguei alguns De fato Não posso negar Acho que o meu favorito Deles é Schoolmate Tanto pela premissa Absurda Quanto por ser O mais bem feito E Schoolmate Schoolmate 2 Aliás Schoolmate 2 É um game Que é assim Você joga Com um colegial Japonês Normal E um belo dia Ele e a amiga Estão na escola Fazendo a faxina Aí eles encontram Três estatuetas Escondidas Numa área Secreta da escola Como a amiga É uma Orangotanga Mongoloide Ela acaba Quebrando as Estátuas Nisso Ela liberta O espírito De três Irmãs Né Que morreram Virgens Três Irmãs Que assim Não só Nunca tiveram O prazer De Se esparramar Numa piroca Quando tiveram Suas almas Aprisionadas A três Estátuas Elas nem tiveram Descanso eterno Não treparam E não tiveram Descanso eterno Então Alguém realmente Não gostava Dessas irmãs Os três espíritos Entram no corpo Da tua melhor amiga Né E aí as meninas Explicam todo o drama Delas Olha Nós morremos Sem nunca trepar Por isso Nossos espíritos Não podem deixar Essa terra Porque temos Um assunto Inacabado Então por favor Nos coma Até ficarmos satisfeitos Pra podermos Curtir o O O Pós-vida E aí tua melhor amiga Que Se tornou A embarcação Dos espíritos Vira pra você E diz É Sim Ajudarei as irmãs Como poder Me coma Me coma Até elas ficarem satisfeitas E a história é essa Dali pra frente Você tem que pegar A tua amiga E ficar comendo ela Em diversas locações Da escola Até Até concluir o jogo Até as fantasminhas Estarem satisfeitas E abandonarem O corpo da tua amiga E é isso Pensem o que quiserem Mas nós temos Que aplaudir A criatividade Dos japoneses E encontrar Pretexto Pra justificar a bronha Olha 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 isso Isso é uma Olha Isso é uma História Bem cuidada Melhor que História De quadrinho Porno Brasileiro Que normalmente É só Oi Eu sou a Mariana E eu sou o Padre Amaro Abaixa as calças Ai Padre Abaixa as calças E a história é essa Pois é Mas o que eu gosto Em Schoolmates 2 É que assim É É sexo consensual É sexo consensual Os dois querem O rapaz e a garota Querem E Normalmente Pornografia japonesa Se foca só no prazer do homem Este game se foca no prazer da mulher Porque uma das Uma das Uma das suas metas É fazer as fantasminhas Gozarem até Até cansarem Então Você tem que trabalhar Pra poder avançar no jogo Né Eu acho isso legal Eu gosto Né Ai Ele está sendo feminista Não Não estou Porra Sexo pra mim É uma coisa Entre duas pessoas Os dois tem que se divertir Os dois tem que curtir Os dois tem que Tem que gozarem Então acaba É como eu vejo a coisa Simplesmente Então acaba que esses É pornografia que foca só no prazer do homem Acaba não Não conectando comigo Não estou tentando ser Sabe Nada É simplesmente como funciona Esse game Diferente da Grande maioria dos rentais Não se foca muito Também no prazer feminino Eu acho atraente Eu acho legal Ah meu Deus É Benedict Cumberbatch Morra Morra Você foi um bom doutor estranho Mas eu não gosto de Sherlock Morra Exploda seu inglês safado Ah Seu magricelo De 1 metro e 8 e 97 Ah Isso mesmo Arranquei teu braço Agora tu não vai mais poder Esfregar o Watson É Morra Tu Tu é um miserável Aquele filme do Hobbit Foi um saco Nunca mais Perdi Três horas da minha vida Assistindo o primeiro E quinze minutos Assistindo o segundo Porque o segundo é uma merda Morra Eu odeio você Eu odeio você Mas é É Então Então é Schoolmate 2 Eu gosto muito Acho um ótimo jogo Acho que é o melhor Da Illusion Se você foi Se você vai jogar Se você foi Eu inventei uma palavra hoje Se você foi 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 Um dia Vocês vão estar No leito de morte Vocês vão estar lá E vocês vão pensar Eu desperdicei Tanto tempo Da minha vida Assistindo os vídeos Do Hammer E ele ficava falando A foia A foia Eu podia estar É Você podia estar sendo útil Para a sociedade Não Você está aí Vendo essas merdas Que eu complico Mas enfim É isso É Games da Illusion Você quer ver um game Hentai legal Para Meninos e meninas Eu diria Vai Dá para Dá para todo mundo Se divertir um pouquinho Schoolmate 2 É Isso é bom Eu tenho certeza Que eu estou falando O nome errado Se tiver errado Eu vou Eu publico o nome certo Lá nos comentários Nos comentários Não Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Enfim Próxima pergunta Marcelo Eduardo pergunta Hammer Jaspion ou Jaspion Jaspion Jiraya é bom Mas eu gosto mais de Jaspion Eu gosto de De coisas espaciais A vibe de ficção A vibe de ficção científica Misturada com o misticismo Do Jaspion Eu acho muito legal É uma combinação Que eu curto muito Isso sempre me atrai Quando é um mundo Quase que puramente científico Mas tem aquelas coisas Que não tem explicação Que assim São mágicas O cara tem Uma nave espacial Que se transforma Em robô gigante Isso é ciência Mas Ele tem Ele tem que cumprir A profecia galáctica Ele é o cara Que vai enfrentar O satanás do espaço Na parte mística Eu gosto pra caramba Disso Jiraya é legal Mas Né Quando eles tentam Enfiar um robô gigante No fim da série Pra mim Destoa tanto Do que Do que Esse seriado foi Mas Eu achei do caralho A participação Do Jiraya Em Nininger Foi Foi foda Curto muito Essa ideia Dos Japa De botar Heróis antigos Em séries novas Né Não sei por que Eles estão fazendo isso Mas Eu acho legal Né Do jeito que as coisas Passam rápido No Japão Que assim Acaba uma série Ela já é esquecida Eles estarem trazendo Os heróis antigos De volta Eu não sei por que Eles fazem isso Mas Eu como velho Aplaudo Gosto muito Mas então Jiraya É Próxima pergunta Do Duas Me perguntou Tá assistindo Attack on Titan? Não Eu assisti a primeira temporada Só Gostei muito Fiquei obcecado Passei Meses falando Só de Mikasa E Aene No meu Facebook No meu Twitter Sei que a segunda temporada Já estreou Mas eu vou esperar Ela terminar Pra eu assistir tudo De uma vez Porque eu odeio Ficar esperando Episódio novo Se a série Já saiu inteira E tá toda No Crunchyroll Então Me avisem Porque eu estou sendo Ignorante E esperando A toa Mas eu acho Que eu já assisti A abertura Da segunda temporada Umas 487 vezes Desde ontem Né Eu fico cantarolando Pela casa Sassá Ganhou Sassá Ganhou É É Pois é Pergunta do Shiba Qual sua opinião Sobre Dede Roku Tonoken E sobre o Jagiden Eu não fui com a cara De Dede Roku Tonoken Quando eu assisti Pela primeira vez Eu achei Meio Piadas fáceis Piadas meio óbvias Tipo Pra quem não conhece Dede Roku Tonoken É uma paródia De Roku Tonoken Onde todo mundo é Todos os personagens masculinos São em SD Todas as meninas São bonitinhas Né E A série Satiriza Aquela Ultra Dramaticidade Que é tão característica De Roku Tonoken Eu não gostei Dos primeiros episódios Eu achei Eu achei O humor muito fraco Muito óbvio Do tipo Eles estão comendo ramen E aí Pousa uma mosca No prato E o Kenshiro fala Oh my Eu amo Shinderu E bate na mosca E a mosca explode Tipo Mas depois A série melhora A série dá uma melhorada O episódio do Jag Que ele passa A história inteira Salvando a irmã do Rei E ela pensa Que ele é o Kenshiro Esse episódio foi muito bom Muito divertido Né Os três irmãos Do Hokuto Que trabalham Numa loja de conveniência É engraçado Eu não assisti Tanto quanto gostaria Assim Parte eu achei Muito bom Parte eu achei fraco Preciso ver mais Pra ter uma opinião Mais sólida O Jag e Dan Eu não gostei Olha que mulher alta Ave Maria Mulher alta Casa comigo Eu gosto de mulher alta Feita de ferro Não quer casar Então morra Morra Leve tiros Dessa testa enorme Essa testa gigante Que dá pra passar Um filme de ai Não Você não tem Uma testa grande Eu tô sendo Só maldoso Você é muito bonita Mas você tem de morrer Jag e Dan Essa é aquela história Que conta um passado Pro Jag É isso Se for Aquela que tenta humanizar ele Transformar ele num vilão trágico Se for essa Ah Eu não gosto Eu não gosto Que a graça do Jag É que ele é um canalha Ele é um personagem Totalmente Não empático Ele é um Ele é um cara Horrível Egoísta Mesquinho Fraco Sabe Que Manipulador Ele é um monstro absoluto Ele não Eu acho que ele funciona assim Eu acho que o Jag Funciona como um personagem Irredimível Ele é o estupim Da série Ele foi o cara Que convenceu o Shin A sequestrar a Yuria E Quase matar o Kenshiro Sabe Então assim Quando você descobre Que ele foi o catalisador De toda a história Na hora que o Kenshiro Vai até ele E Da surro olímpica dele Que ele recebe Na história É catártico É muito Sabe Eles colocam lá Um vilão Irredimível Horrendo Você quer que esse cara Morra Que ele se foda Que ele exploda E o Kenshiro vai lá E faz tudo isso Explode ele literalmente Tentarem acrescentar Uma tridimensionalidade E colocar o Jag Como um vilão trágico Pra mim é Não Não É Enfraquecer Enfraquecer o papel Dele na história Sabe É Sabe aquele cara Odioso Que vocês queriam ver Morto Da maneira mais horrível Voltou você Seu porra Ah não Sabe aquele vilão Horrível Tenebroso Safado Pestilento Sarnento Que vocês queriam ver Morto Então ele é um coitado Não 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 Sabe Não Não tem nada de errado Em se ter vilões Unidimensionais Na história Especialmente Quando a história Já tá cheia De personagem Profundo Pra caralho Veja o Rao Que de vilão Absoluto Se torna Um demônio Nobre Ao longo da história Você vai entendendo A motivação dele Mas de novo Você é sua concha Morra Eu odeio frutos do mar Então Eu não gosto Do Jagdrin Não gosto não E é isso É isso que eu penso Tá bom Morra Arieltron Sua sereia Não pensei em nada Morra Exploda Vá pro inferno Já te carregue Vá pra Unicron Guilherme Bruno Me pergunta Hammer Você sempre cita Que ainda possui Alguns dos seus consoles Antigos Você ainda utiliza Para jogar Ou faz uso Apenas de emulatores É Eu não jogo mais Com eles Todos funcionam A morte Todos eles estão funcionando Direitinho Eu os testo Pelo menos uma vez por ano Estão todos lá Uma belezoca Chumba wamba Só que Pra ligar um console Antigo numa TV HD É um inferno Você precisa de equipamento Suficiente Pra montar Pra montar a Batcaverna Pra conseguir É Uma desgraça Então assim Estão todos lá Guardadinhos Bonitinhos Sabe Bem isolados Todos protegidos Dos elementos Dos elementos E do esqueleto E meus cartuchos Também Estão todos lá E eventualmente Quando eu tiver M-m-m-money Money M-m-money Money Aí eu vou comprar O equipamento Eu vou Vou pegar um Hack Super ultra poderoso E vou deixar Todos os meus videogames Ligados na TV Ao mesmo tempo Por enquanto Eu brinco só Com o emulador E se vocês viram Meus vídeos mais recentes E viram meus Meus Ataques de pelanca Pro emulação É bem mais prático Mais rápido Eu tenho bastante Jogo em cartucho Eu tenho mais pérolas Eu tenho Final Fight 2 Do Super Nintendo Original Japonês Toda a série Streets of Rage Em cartucho Todos os originais Também Shadowrun Do Mega Drive Do Super Nintendo Os dois originais Uma belezoca Tenho lá meus cartuchinhos Piratas também Porque ninguém é de ferro Mas tem muita coisa Original Tenho um adaptador De Mega Drive Mó lindão Pra rodar cartucho Japonês Porque Os cartuchos Do Mega Drive Não rodavam Você voltou Benedict Cumberbatch Ah se fudei Você Seu porra Seu magricelo De queixo fraco Mísero Seu epaminonda Do Satanás É isso que você é Canalha Miserável Mas esse é um gráfico Muito impressionante Porque Olha o pescoço Desse dragão Como ele é animado Normalmente Quando queriam fazer Um pescoço Em gráfico 2 Deles Colocavam um monte De bolinha Junta E era isso Não Aí desenharam Um sprite Separado Pra cada parte Do pescoço É um robô Pescoçudo mesmo É como seria Se eles quisessem Fazer um robô De girafa Ou de dragão No caso Que o pescoço Fosse móvel Olha Olha beleza Isso Coisa linda De Jesus Já se foi Onde eu tava É Então Mas é Tem um monte De cartucho original É o que eu falei Do Mega Drive Os cartuchos Do Mega Drive Japonês Eram gordinhos Eles não encaixavam Voltou mulher alta Você vai morrer também Não encaixavam Na entrada Do Mega Drive Ocidental Eu precisava Do adaptador Eu tenho Tem um monte De coisa boa Eu tenho Os três games Dos Tartarugas Ninja De Nintendinho Originais Uma belezoca Mas Estão guardados Estão todos guardados Sabe Um dia Vou ligar tudo E vou jogar de novo Mas Por enquanto Emulação Mais rápido Mais prático Já tá em HD Não preciso gastar R$800 Em compras No AliExpress Pra poder Pra poder jogar Tartarugas Ninja 1 Em alta definição Pois é Agora Pergunta do Bruno Braga Aliás Bruno Braga Me mandou uma porrada De perguntas Então vamos pra 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 primeira O que você acha Da série The Games Arkham do Batman Eu gosto Não eu gosto Eu gostei mais Do começo Né Arkham Asylum Foi Nossa Quando saiu Foi revolucionário Foi o game Do Batman Que Os fãs Esperaram a vida Inteira Arkham City Foi Ótimo Também Mas Eu pelo menos Eu comecei a já A perceber Um certo cansaço Em Arkham City Sabe Eu joguei o Arkham Asylum E eu pensei Jogo foda Arkham City Já me pareceu Que assim Eles não Eles não Estavam com ideias Tão boas Quanto Quando eles fizeram O Arkham Asylum Sabe A ideia De fazer o Arkham City Assim Vamos fazer o próximo game Do Batman Ser numa cidade Não é só numa ilha Ok Mas Qual é o pretexto Ah Na história O Hugo Strange Ele fechou Um setor de Gotham E transformou Num asilo Pra prisioneiros políticos Tá Não me desce Muito Esse plot Pra mim É meio forçado É como Como a prefeitura Aceitou isso Como a prefeitura De Gotham Aceitou isso Fechar Um 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 Trecho enorme Da cidade Pra servir de Servir de prisão Pros criminosos Sabe Me soa Meio over Eles queriam Colocar uma cidade Eles queriam Fazer o GTA Da justiça Mas o motivo O pretexto Que eles arranjaram Foi meio forçado A história Foi escrita Pelo Paul Dini Que é um roteirista Que eu adoro Mas nessa Ele errou a mão Sabe A história Me soa A história Eu achei fraca Sem contar Que assim No meio Do jogo Você já sabe Ah, tá bom Vai O vilão Não é o Hugo Strange O vilão De verdade É o Russell Go Ah, se foder Sabe O twist Do game Você já Desvenda Na metade Dele Arkham Origins Eu acho Que é um jogo Muito maltratado As pessoas Desprezam demais Eu acho Que é um ótimo Game É É o menos Caprichado Da série Mas foi Foi feito Para Foi feito Por outra equipe Nossa Que chefe Demorado Para se matar Esse Nem posso Chupar Para ganhar Uma arminha Então Arkham Origins Ele foi feito Por outra equipe Mas assim Como uma história De origem Como uma tentativa De se fazer Uma história De origem Para o Batman Eu achei Que Funcionou Achei Que foi Muito bem Feito Mesmo E eu não Joguei o Arkham Knight Mas Eu vi muitos Vídeos Da história No Youtube Eu não gostei Do final Do game Spoiler Para quem Não jogou Arkham Knight É A última aventura Do Batman Porque no fim O Batman Revela sua identidade E E o Coringa está realmente morto. E no fim, o Batman tem uma batalha mental contra o Coringa dentro de seu cérebro. E o aprisiona lá pra cima. Depois da trilogia do Nolan... Nossa, não era o último chefe? Uau! Depois da trilogia do Nolan, todo mundo quer escrever a última aventura do Batman. Arkham Knight tenta ser esse. Só que, de novo, eu achei extremamente forçado. Achei o roteiro extremamente forçado. Não posso falar da jogabilidade. Não joguei. As fases com o Batmóvel... Não me atraíram. Não achei nada de especial nelas. Pelo menos rodando em vídeo. Temos que acrescentar algo novo nesse game. Eles tacaram lá o Batmóvel. Mesmo ele nunca tendo sido importante nos outros jogos. Bom. O excesso de DLC nesse jogo também... Foi uma coisa que me afastou um pouco. Warner Games, né? DLCs a dar com pau. Via Láctea! Agora eu vou destruir a Via Láctea! Explosão de Via Láctea! É isso que eu tô batendo. Acho que é uma mulher. É uma mulher cósmica que faz coisas... Do mal e tem de morrer. Mas é. Eu acho que... Arkham é uma série com altos e baixos. Como qualquer outra série. Acho que todos os jogos dela merecem uma jogada. Assim que eu tiver com o Play 4 em mãos, eu vou jogar o Arkham Knight. Eu quero ir do começo ao fim pelo menos uma vez. E eu quero jogar o DLC da Arlequina porque... Arlequina. Já me disseram que é fraco, mas... Bom. Acabei o jogo? Ah, era ela que eu tava matando. Ah, não vou narrar o final. O final é... Os heróis venceram e os vilões perderam. Vou tentar responder mais uma pergunta antes que o jogo acabe. Deixa eu ver. Respondi a sua, Bruno Braga. Então tá. Suas outras perguntas vão ficar pro futuro. Um dia... Tchau, baby. Domingo Salvio quer saber. Hammer, coleciona action figures. Não coleciono mais. Personagens favoritos de Buffy. Eu não assisti a Buffy. João Alderingo. Ah, The Ring. Gosta de algo das Frequencies de Star Wars? Ah, o fato de que são só três filmes? Guardião da Galáxia favorito. Drax. É. É. Aí, dá tempo de responder mais, é lá. Deixa eu ver. Pedro Braga. Qual a sua relação com a série Pokémon, Hammer? Ah, eu assisti o desenho quando começou a passar. Eu joguei Pokémon Yellow e completei 100%. Pokémon Silver eu completei 90%. E não acompanhei mais a série desde então. Minto, eu vi aquele episódio que o Ash ganha o primeiro beijo dele e vi aquele episódio depressivo do Pokémon que morava embaixo da ponte e morreu e o Pokémon amigo dele ficava triste. É. Não tenho nada contra nem nada a favor de Pokémon. Acho que os games são muito bons. Eu só parei de acompanhar porque eu parei... Parei de ter consoles Nintendo depois de um tempo. É. E aqui, aqui, é. Ariel Holland Garter. Quer saber. Hammer, eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas você odeia o Manasaur. Se sei por quê. Não, não odeio o Manasaur. Só acho ele mal aproveitado. Pra quem não sabe, Manasaur é um Transformer. Ele aparece em Transformers Devastation. Ele é um dos... Um dos... Um dos Combiners. Um dos robôs gigantes. Mais gigantes que os gigantes normais. É. E aqui, pra encerrar, a última pergunta. Do José Alfredo. Hammer, o que pensa da polêmica do Marvel vs. Capcom Infinite ser full casual nos combos? Eu acho que isso é coisa de gamer desocupado, elitista, que quer se sentir bem porque só eles sabem jogar um game de luta. É a mesma galera que reclamou do Marvel vs. Capcom 3 ser simples. É. Foda-se. Se é simples, atrai mais gente. Se atrai mais gente, é bom. E por hoje é só. Eu vou jantar. Tchau! Se você assistiu esse vídeo até o final, reavalie tua vida porque foi uma puta perda de tempo.